Música 90 milhões em ação, da frente Brasil, do meu povo E aí gente, sou o Marcos Ano, e hoje Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal Hoje o caíno tem um descoito aqui, né? Viu, 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 né? ... ... ... ... ... ... Um outro 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 Amém. 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 Um primeiro evento foi muito grande da minha vida. Vamos ver os alguns jogos que estão a nossa proposta aqui. A Ibra Terra, está a educação de uma vez. Para disputar, me querendo, meu e-liz, vou voltar a seleção do meu. Fala a exec e põe a vina nova que não tem a abertura A proteção de garantia Pronto A próxima fase tem a passar a caráter Não precisa de medo E para aqui não há bom A abertura A abertura Obrigado. 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 E aí 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 E aí